Oi gente, tudo bem com vocês? Estou saindo para uma aventura nada convencional. Depois eu mostro para vocês. Hoje o meu acompanhante é o Sr. Roberto, o meu marido. Vamos lá, hein gente? Estão curiosos? É isso mesmo, vamos no cemitério. Chegamos, vamos entrar. Abriu a cancela para a gente poder entrar. E vamos lá ver como que funciona esse grande cemitério aqui na minha cidade. Que se chama Vale dos Pinheirais. É muito amplo. E a gente vê que há várias quadras com sepultamentos. Tudo plano, tudo muito bem arrumado, tudo muito limpo. E vamos subindo. Aqui é uma alameda que vai subindo. Muitas vagas de estacionamento para carro. As guias são rebaixadas em vários lugares. Para pessoas com deficiência. Para andar com suas cadeiras de rodas. E vamos lá, vamos subindo. Vamos subindo, vamos chegar lá. Onde tem as salas de velório. Estacionamento para pessoas com deficiência. Entrando nesse prédio onde tem as salas de velório. São várias. Essa sala aqui é de recepção. Uma sala de descanso. Sala de espera. Muito bonita. Muito bem arrumada. Entrando agora na capela. Muito bonita também. Muito arejada. Muito bonita. Seguindo a frente, entre cada arco destes, há uma sala de velório. Há várias salas. E em frente a cada sala, tem também uma sala de espera. Com sofás, cadeiras. Tudo muito limpo e organizado. Vejam a sala de velório. Tem uma lanchonete bem aconchegante. É um lugar bonito, tranquilo. Com esse pequeno lago. Que também forma uma pequena cascata. Muito bonito. O lugar tenta tornar a dor das pessoas mais leve. Tenta tornar mais suave. O último dia com seus familiares. Com seus entes queridos. Muito bonito o lugar. Olha que lindo. Daqui do alto, dá pra ver um pouco da cidade. Olha lá. Uns morros. Olha que pedra linda. O cemitério é bem acessível. Deu pra mim andar em vários lugares lá. Nesse momento, eu estou indo em direção ao salão de cerimônia. Eu não pude entrar, porque estava tendo uma cerimônia de uma pessoa que ia ser cremada. Então, estava fechado. Só entravam os familiares. Eu fui só dar uma olhada por fora. Sobre o acesso, onde há os sepultamentos, aí eu já não consigo entrar com triciclo. Porque tem terra, tem grama e já não tem condições de eu ir. Olha eu chegando em frente lá. Ai, meu Deus. É bonito, né? É bonito. Tem que ser bonito, né? Não pode ser feio. Nesse espaço de cerimônia, não é uma igreja, hein, gente? É um espaço para cerimonial. Aconteceu um casamento uns anos atrás. Acho que o único. E depois não teve mais. Ah, e quem tiver curiosidade de ver esse casamento, eu vou deixar o link nos comentários, tá bom? Quem tiver essa curiosidade. Nesse cemitério, tem o crematório também. Ele foi inaugurado durante a pandemia. Eu não pude gravar nem a estrutura dele de longe. Porque é um lugar muito reservado. Para fazer a cremação do corpo, a lei brasileira tem regras a serem cumpridas. Eu vou citar algumas coisas só, tá? O corpo só pode ser cremado 24 horas após o óbito. Em caso de morte por violência, o atestado de óbito tem que ser assinado por dois médicos e depois da autorização judiciária. É bem complexo, viu? Enfim, existem outros casos e fatores que para conseguir a autorização para a cremação, também vai precisar da autorização judiciária. Outros casos. E você? É contra ou a favor da cremação? O que você pensa disso? Segundo especialistas que são favoráveis à cremação, dizem que é uma ótima opção para proteger o meio ambiente. Mas há ambientalistas que dizem que há controvérsias. Eu, como não entendo muito bem do assunto, fico calada. Eu não filmei mais de perto a parte gramada por conta das pessoas sepultadas lá. Poderiam aparecer as placas e não seria legal, né? E a gente tem que deixar de lado. Às vezes tem pessoa que tem preconceito, medo de cemitério. Não, gente. A gente só tem que ter respeito. Só isso. É um espaço de muita serenidade, paz, um lugar de oração, de meditação. E esse espaço tão verde, tão lindo, foi aberto para a comunidade para fazer yoga e outras atividades. E por que não, né, gente? Por que não? Só parou por conta da pandemia. Mas parece que vai voltar muito bem. E afinal, o cemitério é o palco do grande final de nossas vidas. E não vamos perder essa estreia por nada, não é mesmo, gente? Pessoal, eu vou deixar também nos comentários o link quando o Clodovil Hernandes falou sobre a morte. Olha, é muito legal o que ele falou. Deem um pulo lá e vejam. Obrigado por assistir. Avalie o conteúdo e até o próximo vídeo. Um abraço!